Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, vamos falar um pouquinho sobre Copel, hein? Direto o assunto aqui sem vinheta, não esqueça de virar membro do canal, os vídeos de membro já saíram. Deixa o like, se inscreve, aquelas coisas todas, tá? Copel subindo 1.65, enquanto o nosso mercadinho tá dando uma bambeada, tá? Inclusive, deixa eu tirar isso daqui, que eu tava operando ali na conta real pra fazer umas aulas práticas lá pro curso de day trading, mas enfim. Enquanto isso, nosso mercado anda meio bambo, né? Deu um upside, deu um downside, virou, subiu, essas coisinhas bonitinhas. Copel ali no 1.65, mantendo um pouquinho mais de padrão autista mesmo, tá? Deixando ali o 6, 7,5 ali como região de resistência. Agora, olha lá, chegamos um pouco tarde, né? Porque dia 14, que foi na sexta-feira passada, a gente já teve aqui um upside de 8.74%. Pra uma Copel, isso é bastante coisa, tá? E quando a gente vai lá no fato relevante, por exemplo, e aqui na matéria, também eles colocam dividend yield de 9.39%, mas a gente não tem como saber isso. Porque a data de corte é dia 22 de novembro, eles mesmos falam isso aqui, tá? Data de corte é, na verdade é 21, tá? Eles divulgaram errado, inclusive, matériazinha ali da Suno vacilou, tá? É dia 21 a data de corte. Dia 22 é data esse, então tem que dormir posicionado dia 21, tá bom? Não é bobear e vender no dia 22, ou melhor, comprar no dia 22 ali, achando que você tem direito, tá? Esse provento é dia 22, tá? E aí tem mais detalhes a chegar e nós temos 970 milhões. Olha, se a gente olhar aqui as ações preferenciais 1566 e ordinárias 319, considerando ali que elas serão basicamente idênticas, né? É, pras duas, que eu nem parei pra olhar isso. Mas se nós dividirmos aqui, 6267770, nós teremos ali 51 centavos por ação, tá? Mas, assim, geralmente temos diferenças de proporções ali de preferenciais e ordinárias, tá? 51 centavos, se a gente olhar a cotação da Coppel, o jeito que ela tá agora, nós teremos, de fato, aqui um provento interessante, ó. 6,75, 7,6%, né? E nós, o que que nós temos, então? Teoricamente, esse provento altíssimo, né? Percentual acima de 5 já é bastante interessante. Nós não temos aquele ânimo que BMG deu, por exemplo, tá? A gente teve BMG anunciando aí um provento enorme, a gente conseguiu pegar o boom de alta, tem padrão de inversão se formando, o ativo vai cansando um pouco. No dia de hoje, do jeito que tá, tá bacana, mas a gente pegou aqui em BMG, depois do dia do anúncio, né? Já chegou a fazer 24% de alta, agora com 20% aí segurando, tá? Então, a gente enxerga que Coppel realmente não teve aquele boom de alta, como nós tivemos em BMG, porque é um outro tipo de ativo, como eu sempre digo. É um ativo mais comportado, a volatilidade é menor. O gráfico mensal de outubro vai ficando bonito, inclusive, tá? Fica positivo 2,58, positivado por esta semana. Tem uma linha que carrega, então, esses 8,7% de alta, tá bom? Vale a pena entrar ainda? Coppel é um ativo que sempre vale a pena entrar, né? São aquela classe de ativos que você sempre compra pra longo prazo, pra justamente uma aposentadoria, uma renda passiva, né? Pra deixar sua carteira um pouquinho menos volátil. Ela é um ativo um pouquinho mais conservador, tá bom? Então, é um bom provento, não é uma notícia que explode a cotação. Então, assim, você pode se posicionar ainda, tem um mês pra essa data com, né? Que é dia 21 de novembro. Como eles falaram aqui, dia 22 nós teremos, então, data ex. Maiores detalhes serão dados em breve, tá? Lembrando que o pagamento da primeira parcela, 30 do 11, o pagamento da segunda é até o final de junho do ano que vem, tá? Então, você senta e espera. Mas a boa notícia é que passou dia 22, né? No caso, dormiu dia 21 com a ação dia 22, você já pode vender a ação que se você tiver interesse, dia 22 de novembro, tá? E você vai receber de qualquer maneira os valores até a metade do ano que vem, tá? Então, assim, tranquilo. Proventinho chegando. Pra quem tem interesse, Coppel, na minha opinião, vale sim a adição. Mas saiba que não é um ativo que te trará grandes percentuais de valorização, né? Já fez um movimento abrupto de valorização anteriormente. Quem dormiu ali com Coppel na carteira ficou alegre da vida. Inclusive, foi região de resistência rompida aqui no gráfico mensal. A sua esperança aqui é que rompa aqui essa região do topo no 766 e vai embora de novo ali, meio que repetindo o movimento, tá? Como já temos um acúmulo já de três anos aqui, de fato, pode ser que isso aconteça, tá? Mas, assim, não crie expectativas. É um ativo que realmente, tudo que você pega nele é um pouco extra, né? De cotação, no caso. O resto é mais foco em provento mesmo. Beleza? Bem tranquilo. De olho em BMG no dia de hoje aí. Segurem as correções, caso queiram, é claro. E de olho no ativo lá que eu comprei na carteira privada, hein? Pra quem é membro do canal, não bobeia, hein? Olha lá que o ativo tá andando muito bem hoje, né? Se você quiser saber qual é, vou deixar o vídeo aqui no primeiro comentário. Só virar membro do canal e conferir, ainda dá tempo de entrar. Beleza? Deixa o like, vídeo curtinho e daqui a pouco consultoria de membros logo após esse vídeo. Partiu!